Olá, companheiros. O meu nome é Roberto Ivans. Nasci a 12 de junho de 1850, na freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada. A minha mãe chamava-se Margarida Júlia de Medeiros Castelo Branco e o meu pai Robert Breckspire Ivans. Fui batizado às escondidas como filho de pai incógnito, na igreja da Fajan de Cima, pelo facto dos meus pais não serem casados e dadas as convenções da época. Em criança fui criado na companhia da minha mãe e de uma tia. O meu pai arranjou-nos uma casa e uma empregada na Rua Nova do Passal, em Ponta Delgada, para que eu e o meu irmão Duarte vivêssemos lá com a nossa mãe. Entretanto, o meu pai reconhece-me como filho legítimo ainda antes do meu irmão nascer. Infelizmente, com apenas três anos, perco a minha mãe, vítima de tuberculose. Frequentei a escola primária do Convento da Graça, onde desde logo fui apelidado de Roberto do Diabo, dadas algumas travessuras que fazia. O meu pai casou-se e fixou-se em Faro, no Algarve, para onde nos levou em agosto de 1858. Em 1861, sou inscrito na Escola da Marinha, em Lisboa, seguindo carreira como oficial de Marinha. Fui sempre um estudante inteligente e aplicado, mas igualmente brincalhão. Concluí o curso de Marinha em 1870, com apenas 20 anos, com as mais elevadas classificações. Frequentei em 1871 a escola prática de artilharia naval, partindo em setembro desse ano para a Índia, pelo canal do Suez, integrado na guarnição da Corveta Estefânia, onde fui feito guarda-marinha. A partir de 1872, iniciei contactos regulares com Angola. Em 1895, fui feito oficial da Real Ordem Militar de São Bento de Avis. O topo da minha carreira na Marinha foi alcançado a 7 de dezembro de 1895, com a promoção a capitão de fragata. Por decreto de 11 de maio de 1877, fui nomeado para dirigir a expedição aos territórios compreendidos entre as províncias de Angola e Moçambique e estudar as relações entre as bacias hidrográficas do Zaire e do Zambeze. Na mesma data, fui promovida a primeiro tenente. De 1877 a 1880, ocupei-me com Hermenegildo Capelui, em parte, com Serpa Pinto, na exploração científica de Benguela às terras de Iaca. Face às mais que previsíveis decisões da Conferência de Berlim, era preciso demonstrar a presença portuguesa no interior da África Austral, para sustentar as reivindicações constantes do mapa cor-de-rosa, entretanto produzido. Para realizar tão grande façanha, fui nomeado em conjunto com o meu camarada Hermenegildo Capelo. Feitos os preparativos, a grande viagem inicia-se em Porto Pinda, no sul de Angola, em março de 1884. A partida definitiva faz-se de Moçamedes 29 de abril de 1884. Foram 14 meses de inferno no interior africano, durante os quais a fome, o frio, a natureza agreste, os animais selvagens, a mosca tsetse, puseram em permanente risco a vida dos exploradores e comitiva. As constantes deserções e a doença e morte de carregadores aumentavam o perigo e a incerteza. Só de uma vez, andámos perdidos 42 dias, por terrenos pantanosos, sob condições meteorológicas difíceis, sem caminhos e sem gente por perto. Fomos dados como mortos ou perdidos, pois durante quase um ano não houve notícias nossas. Ao longo de toda a viagem escrevi, desenhei, fiz esboços e levamentos de cartas topográficas e hidrográficas. A 21 de junho de 1885, a expedição chega finalmente a Climane, em Moçambique, cumpridos todos os objetivos definidos pelo governo. Na viagem foram percorridas 4.500 milhas geográficas, mais de 8.300 quilómetros, 1.500 das quais por regiões desconhecidas. Falcino dá fundo, ou Eiras, em 28 de janeiro de 1898, deixando viúva e três filhos que, por decreto de D. Carlos, continuariam a receber o subsídio que havia sido atribuído ao pai.